Eu fiz uma live há um tempo atrás com o Major Navrosky, que foi um instrutor, ele foi meu instrutor, ele era tenente quando eu estava lá na SpaceX. E o Major Navrosky falou uma coisa muito interessante que me fez pensar muito. Ele falou que ele vai, lógico, influenciar o filho dele ou dar uma liberdade para o filho dele escolher o que ele quer para a vida dele, mas ele ficaria muito feliz se o filho dele fosse para uma formação de NPOR ou CPOR, para que o filho dele pudesse ser um oficial temporário para ter essa experiência de formação em sete, oito anos e depois poder ingressar na vida civil, se é que a gente pode chamar assim, com essa experiência vivida. E eu comecei a pensar sobre isso, e eu mudei uma chave na minha cabeça, porque eu pensava muito assim, que, cara, eu quero que meu filho vá para a mãe, eu quero que meu filho vá para a EPICAR, eu quero que... Cara, seria muito legal se ele decidir para prestar um concurso e tudo mais, mas se ele não quiser prestar um concurso, eu ficaria extremamente feliz se ele tivesse essa experiência de formação no NPOR ou até a experiência de recruta mesmo, porque, cara, a gente leva muita coisa do Exército, a gente aprende a dar valor a muita coisa nesse período que a gente passa, né, Pereira? Muito. É muito importante, Thiago, é muito importante mesmo. Qualquer tipo de formação, na verdade, seja de um soldado recruta até um oficial, quando a gente vive essa formação, realmente tudo se torna diferente na nossa vida, tudo. Então, se você conheceu alguém, por exemplo, que serviu, teve uma experiência, e você conversar com essa pessoa, ela vai ter maior orgulho de dizer que serviu a instituição e que hoje realmente tem os valores, porque, na verdade, o que nós estamos carecendo hoje na sociedade é de valores, né, e isso, infelizmente, a nossa geração tem perdido essa questão, realmente, de respeitar, de ir adiante, de querer vencer na vida. Felizmente, hoje, tem muitas pessoas que, querendo ou não, tem a doença que se encontra, que é a doença da ansiedade, que tem pego muitas pessoas. Então, assim, a formação, ela vai ajudar a fortalecer para que você passe toda uma vida vivendo, realmente, como um vencedor. E isso que eu tiro para mim. A minha experiência no Exército foi para me preparar para eu viver uma vida de vencedor. Então, esse aí é o meu lema. A minha experiência no Exército 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 Obrigado.